Será que existe um sinônimo pra palavra sinônimo? Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e no vídeo de hoje galera nós estamos de volta em mais um episódio de Build Battle para vocês galera E o Build Battle de hoje ele vai ser em dois servidores diferentes E um deles será em servidor brasileiro, nós vamos jogar uma partidinha no servidor brasileiro E depois eu tive que trocar, mas eu explico pra vocês o porquê durante o vídeo Então se vocês quiserem que eu jogue mais em servidores brasileiros, vocês podem indicar os servidores aqui debaixo do vídeo E também não se esqueça de deixar o seu joinha aí debaixo também, que é muito importante pra apoiar E eu saber quais tipos de conteúdo vocês querem Então se vocês querem mais Build Battle em servidor brasileiro, é só se deixar muitos joinhas, ok? Os temas foram espelho e garfo Sem mais delongas, bora pra jogatina de hoje Dê seu like Então vamos lá galera, o bom e velho espelho Vai ser da hora fazer isso, que eu tenho mais tempo, se eu não me engano, que o Build Battle convencional Então, eu não vou fazer uma parada tão inovadora assim Que já viu, já viu, eu fazer isso guiando Mas vai ser da hora que como eu tenho mais tempo, acho que eu vou poder fazer uma versão mais interessante do que eu já fiz Da técnica do espelho, que eu vou tentar montar aqui Em poucos minutos Então vamos lá, porque eu não tenho muito tempo Tem muita gente me mandando salve E se você tá nessa partida e tá me vendo Eu não posso mandar salve ainda, vou tentar mandar durante a votação Porque eu tenho que focar na construção Isso aqui vai demorar Então vamos lá Beleza Eu vou trocar o sapato aqui Qual sapato que eu vou botar que tem uma cor da hora? Esse que é o problema Eu vou escurecer um pouco o sapato Porque eu quero fazer aqui uma pessoa negra Eu faço gente branca demais Tem maneira de fazer muito branca Eu quero fazer mais gente negra Então vamos lá Vou botar aqui Vou botar uma blusa aqui Olha que da hora, velho Oh, mano Olha essas construções, velho Muito legal, mano Mano, que lindo É Zeus Poseidon e Hades Bom, tá aqui Os braços do meu querido personagem Vamos dar um nome pra ele É o Cássio Não sei Mano, vem os nomes Tem maré mesmo na minha mente Vem Cássio O nome do nosso boneco do espelho Vai ser o Cássio Por que Cássio, Jess? Eu não sei Beleza Mano, eu queria conseguir fazer Black Power Nele ia ficar da hora demais Mas o que acontece? Se eu tentar fazer Black Power Vai gastar muito tempo Ainda tem que fazer o espelho, velho Então, infelizmente Não teríamos Black Power No nosso personagem Sinto muito, galera Vou fazer um cabelo mais Baixo Vamos por assim dizer, né? Mas se eu conseguir Nossa, velho Eu nunca fiz um Black Power Deve ser difícil Porque Black Power É arredondado, né? Aí você já sabe, né? Manuscript Arredondado É difícil Tá aí um desafio De fazer um personagem Com Black Power Mas eu tenho que ter um contexto Para fazer o Black Power Ou pelo menos ter tempo, né? Porque senão não dá Fazer um tupete aqui nele Nossa, tupete horroroso Que eu fiz Desculpa Aí ficou mais da hora assim, ó Beleza Meu Deus do céu Agora Nós vai fazer o espelho Nenhuma novidade sobre o espelho É só para a gente fazer Uma cópia do personagem Na versão 2D, né? Achatada, tá ligado? É até mais fácil Para fazer, inclusive Do que o próprio boneco Temos 3 minutos Dá para fazer 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 Mano, que desconstrução linda Que está ali, velho Estou me sentindo um lixo Perto disso aqui Opa Beleza Aqui a gente já vai Para a cabeça Fácil fazer a cabeça Porque a cabeça É achatada A gente não precisa Dar dimensão Para a cabeça Aqui agora Acho que eu vou deixar Ele com o olho Pupila Deixa eu ver Eu pensei em colocar Pupila branca Como se fosse Tipo assim Meio sem vida Porque é um espelho O espelho Rouba a sua alma Tá ligado Mano, tu pede Que vai ser difícil Fazer, viu Eu não sei Como é que eu vou fazer Acho que está bom É, está bom Essa que é a versão O espelho dele E aí Eu vou botar Package Eyes Para ser o resto Do espelho Tá ligado Acho que muita gente Vai fazer isso, galera Porque Como é servidor brasileiro Eu já fiz mais de uma vez Essa construção Né No No Buildy Bear Então muita gente Que assistiu Aprendeu a técnica Que é uma técnica Da hora De reproduzir um espelho Mesmo Então pode ser Que muita gente Faça A construção Muito parecida Com a minha Vamos ver Vamos ver O que vai dar Beleza Espelho feito Aí Eu vou fazer um espelho De madeira Não, mano Eu sempre faço um espelho De madeira Eu vou fazer um espelho É Acinzentado Vamos lá Tem que ver Se vai dar tempo Viu, velho Mas o espelho Tá pronto, cara O espelho não É O espelhamento Do personagem Está pronto Tá Eu peço desculpa Eu sei que a galera Tá mandando muita mensagem Pedindo salve Eu Quero mandar Um salve Pra todos vocês Mas Nossa Cada tempo aqui Cada segundo É uma corrida Um minuto Pra subir isso aqui Tudo, velho Aí eu vou mandando salve Pra geral Meu Deus do céu Sobe Meu Deus Tá doendo Meu Deus Galera Por favor Deixa seu like Você não tem noção Quanto meu antebraço Tá doendo Fazendo isso aqui Nesse certo momento Galera Por favor Deixa seu joinha Meu camarada Se você não deixou Você gosta de build battle Quer que eu jogue mais Build battles brasileiros Servidores brasileiros Deixa seu like também Quer que eu jogue Em algum servidor Deixa nos comentários Qual servidor Você gostaria de ver Eu jogando Eu vou jogar E eu não sei Por que eu falei Ar Desse jeito Não tem sotaque paulista Ah Meu braço Tá doendo Ah Não vai dar Meu braço Doeu demais Nossa Vai dar tempo Sim Beleza Mudo Mudo o chão Que eu gosto De mudar o chão Eu gosto De mudar o chão Desculpa É o mesmo chão De sempre É o mesmo chão De sempre Mas eu gosto De mudar o chão Conseguimos É o espelho O cara tá bem colado No espelho Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Agora eu vou mandar Um salve pra galera Pra começar Um salve pro Copfenix Todo mundo que participar Eu vou mandar um salve Cara Eu não gosto De dar mais ou menos Aqui Porque o mais ou menos Aqui é ok Mas falar que tá ok É bem mais dólar De tratar mais ou menos Eu gostei Faltou só Terminar o vidro Aí eu talvez Irei um good Faltou o olho Não sei Deixa eu ver esse Ai Ficou incompleto também Bicho Vou ter que dar mais ou menos Um salve Para o Shiro 00001 Oi galera Tudo bom Beleza Um salve Pra todos vocês Ai 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 Tá Vamos pro próximo O Macaco Aí ó Técnica parecida Boa construção Na verdade Não é parecida não Ele só replicou Isso aqui galera Isso aqui é uma indireta Realidades paralelas Mistério Salve Um salve Um salve Para você Demonkey Bom MacGyver 12 Ah tá Ele fez dois tipos De espelho Eu não queria dar mais ou menos Mais ou menos É um botão feio É porque eu achei A construção Dei meio solta Eu entendi É o espelho Que ninguém mais usa A galera ainda Vocês ainda usam Aqueles espelhos É tão velho Esse aí De você segurar E se olhar assim Firegodo Zero Ah Pixel Arter Vou dar mais ou menos Jess eu sou fã Sou da Família Craft Dou like nos seus vídeos Manda salve Salve pra você Firegod Zero Falei Firegodo Falei tudo errado Cara A pixel art seria mais da hora Se eu tivesse colocado um boneco ali Ia ter sido muito da hora O Rony Game Olha aí Olha Olha Eu vou dar um ótimo Pra esse aqui Mateus 1723 Você fez uma construção Maravilhosa Muito bom Muito bom Qual que é o voto melhor Incrível Aqui a gente tem Péssimo Ruim Mais ou menos Bom Ótimo E incrível Eu gostei mais Da menina Do que do meu De verdade Da menina Do cara que fez a menina No caso Ficou bem mais da hora Do que o meu Porque o meu ficou simples Eu não sei Ficou repetitivo Tá Eu tô mandando salve Para todos Estou Nossa Tô mandando caps Vamos ver o do Mateus Espera 1723 Ué Não era o do outro cara Estou Mandando Salve Para todos Em vídeo Beleza Avisei Estou mandando salve Para todo mundo Está participando Aqui tem o Zemuel Builder Salve O bolachão Meu irmão Não é o bolachão Ah ele só fez a cabeça Vamos lá galera Lembrando Se vocês querem mais Deu jogando Build Better Em servidor brasileiro Deixe nos comentários Qual servidor você gostaria E aquele apoio Aquele like Para eu já olhar Alguns likes E falar Galera gostou disso aqui Vamos lá Salve Rubikin Nossa o cara falou palavrão Mas eu vou ignorar Eu não consigo mano Mas eu tenho escrito Eu não vou dar nota ruim Eu não consigo A menor nota Que eu consigo dar É mais ou menos É isso Eu vou dar um bom Para esse Eu gostei do bonequinho Eu gosto do bonequinho Rechuchudinho assim O espelho também Desproporcional Porque esse é aquele espelho De você segurar E olhar Espelho Espelho meu Existe mais alguém Bonito do que eu Existe Existe Matrouxa Ninguém é matrouxa Que eu sei não Nossa espelho Enfim Vamos lá O Zemule Builder Que isso Ficou lindo Vou dar um ótimo Para esse Mas o que Que é isso aqui É uma magia Do espelho Eu não sei Eu não entendi Esses raios É galera Nós ganhamos Eu não acho Que o nosso ficou melhor Mas aquele negócio Eu sou youtuber A galera gosta de mim Deixa os votos Mas é da hora Para ver Em que pé anda As construções Brasileiras Então está aí Primeira partida Ganha E vamos para o próximo Pessoal Pessoal Infelizmente Eu estava gravando Aqui pelo InstMC Que é o servidor brasileiro Que eu costumo jogar Build Battle E ele ficou offline Para poder fazer manutenção Manutenção de praxe Mesmo De qualquer servidor Mas como eu não quero Deixar você Sem duas partidas De Build Battle Então eu vou voltar Aqui para o Hype Shell E nós vamos Terminar aqui Uma segunda partida No Hype Pixel Mesmo O bom e velho Hype Pixel De praxe Interessante então O tema é garfo Vamos lá rapaziada Vamos para o nosso Tema garfo Bom Eu estou pensando Em fazer uma macarronada Eu acho que seria da hora Fazer um prato com macarronada E aí o garfo puxando O macarrão assim Talvez fique bem interessante Então vamos lá pessoal Lembrando Que não se preocupem Isso foi uma exceção Essa parada do Do InstMC mesmo No próximo episódio Se vocês quiserem mais Jogar em servidor Brasileiro As duas partidas Serão jogadas Tá pessoal No bom e velho Em CMC Ou outro servidor Brasileiro Que vocês quiserem Então serão as duas partidas No servidor BR Tá É só hoje mesmo Que foi uma exceção A regra Ok Então vamos lá Beleza Fazendo aqui Fazendo o nosso Pratsinho galera Onde Vamos colocar Uma boa macarronada Como eu vou fazer Essa macarronada Não faço a menor ideia Galera Beleza 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 Prontinho Prato feito Eu poderia fazer Uns detalhes Assim se eu quisesse Só pode deixar O prato Com um pouquinho Mais de detalhes Até porque Eu acho que Eu não vou gastar Tanto tempo Mas vamos lá Tá Beleza Terminei Terminei Ai ai Fazer o macarrão Agora meus amigos Vai ser difícil Porque O macarrão Ele é um montuado De blocos Só que se você tentar Reproduzir isso No Minecraft Que é Você pensar É um monte de macarrão Um junto com o outro Tá ligado Como que eu vou fazer isso Meu amigo De um jeito que não fique Só aparecendo um monte De blocos solto Tá ligado Isso eu não quero Tá vendo É difícil Mano É difícil Você reproduzir Uma macarronada De respeito Nessa bodega Véia aqui Viu Sério Eu não sei Eu não tô gostando Pra ser sincero Vou tentar Botar umas almôndegas Aqui Pra ver se o prato Fica mais da hora Uma almôndegazinha Assim ó Peraí não Aqui ficou esquisito Né Porque Acabou Acabou o prato Então botar umas almôndegas Então Beleza Vou botar um tempero Aqui também Um ketchup Macarrão Ketchup E carne Da hora Da hora Beleza Aí agora Que vem o tchan Galera Que é você Vim aqui em cima Beleza E faz o garfo Agora a gente Faz o garfo Aqui Eu acho que Eu vou fazer Com o stone bricks Não Vamos pegar aqui O cien Stained clay O que é o stone bricks O que eu faria Com o stone bricks Fazer o meu nosso Sextil Aqui ó Tá aqui ó Os três Sei lá Como é que fala Pata As três ganchos Do garfo Eu não sei Como é que é o jeito Certo de falar Mas tá aí ó Beleza Tá da hora Tá da hora O prato E aqui vai tá menorzinho Tá vendo ó Como se ele estivesse Realmente puxando o macarrão Tá vendo Bem da hora Bem da hora Pra terminar Eu posso fazer um copo De bebida Só pra terminar mesmo Um copo vermelho Eu acho que não ia ficar tão da hora Mas eu quero fazer um copo de coca Só que eu botei o chão Nossa Tá difícil achar uma cor da hora galera Ai o tempo tá acabando Eu não sei que cor Botar pro copo Um mísero copo Jazz ghost Engastalhando Pra fazer um mísero copo Que beleza Eu devia ter gastado mais tempo Fazer uma faca Eu acho que ficaria mais da hora Embora Se você é italiano Você deve abominar Quem come macarrão Com faca Eu como Eu corto o macarrão Tô nem aí Mas diz que é uma falta De educação Mas mano Eu não tenho controle Pra fazer aqueles Enroladinho Bonitinho não Tá ligado Deixa assim mesmo Aí a gente põe aqui Uma coquinha Pode ser de lá mesmo Galera Eu acho que eu não vou ganhar Essa construção não Essa competição não Viu O meu ficou bem aquém Queria botar uma faca aqui Mas acho que nem Nem tempo pra uma faca Eu vou ter Essa faca bem cocôzinha Tá aqui É Ficou bem Bem porcariazinho Mas tudo bem Vamos ver Caraca Isso aqui Isso aqui é um tridente Isso aqui não é um garfo Mas eu não sei se Como é que é Não é tridente em inglês Acho que é fork também Não é tridente não galera Eu acho Não sei Ah o garfo ficou bem mais ou menos Tá A construção do todo ficou legal Aí eu fiquei em dúvida agora Qual desses votar Bom Ok Garfo sem Tipo sem criatividade O outro acho que merecia um good galera Porque o cara fez uns bonecos Fez uma mesa Fez um prato Merecia um good Esse aqui merece um ok Porque Aí ó É só um garfo Então um garfo com a melancia Eu não sei o que esse cara quis fazer Eu não entendi Tudo bem Eu não entendi também Ah esse aqui é um prato de comida Ah achei bem mais ou menos Parece um tetris Não parece não Parece As peças do tetris Se encaixando Ah entendi O garfo desse cara Espagote O meu ficou mais da hora Não gostei muito desse garfo não Achei bem esquisitinho Que isso Um garfo Isso aqui não é um garfo É uma obra de arte Baseada num garfo Eu tô em dúvida De dar um ok e um good Aí ó Esse aqui eu vou me redimir Daquele que eu não dei good Deveria ter dado Que da hora mano Ficou bonitinho Olha o cabelo Que da hora mano Beleza Fez um garfo Um pratinho Gostei muito Não sei É É As vezes eu comei em dúvida Galera Dá ok e good Mano Esse caminhão ficou da hora Mas eu não entendi Isso aqui tem a ver com o tema Fork truck Chama fork truck É isso Nossa Se for Me desculpa Se era o nome E talvez ele merecesse Uma nota melhor Mas desculpa Fork truck Deixa nos comentários Fork truck Mas não sei Nossa Esse aqui ficou poupinho Tá Talvez eu tenha votado De forma injusta Aquele ali Mas eu não sabia Ok Esse aqui Esse garfo aqui Parece que esse garfo de churrasco Só tem duas pontas Tá ligado Deixa eu ver Nossa Esse garfo aqui Tá cabuloso É sem graça É um do good pessoal Porque Eu não vejo graça Na construção Tá ligado Não vejo Ah essa construção aqui Teve graça E tal O meu também não ficou Mil maravilhas não Pra ser sincero Não gostei tanto não Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Ok Garfinho sem graça O boneco também não ficou Muito legal Aí nós ganhamos Mesmo assim 118 Galera gostou Do detalhe do macarrão E honestamente Esse aqui ficou O melhor Macarrão que eu poderia ter feito Tá aí um desafio Se vocês souberem fazer Um macarrão da hora No Minecraft Deixem nos comentários Sem mods Sem mods Ok Mas eu ficando por aqui No vídeo de hoje Galera Espero que vocês tenham gostado Dessa partida dupla Em dois servidores diferentes Como eu disse pra vocês Eu só gravei Essa última partida No Hypixel Porque o MCM Ficou offline Mas se vocês quiserem Mais build battle Jogando em servidor brasileiro Deixa seu like Deixa nos comentários Sugestões de servidores brasileiros E aí Teremos como sempre Duas partidas No servidor mesmo Hoje aqui foi só uma exceção Beleza? Então ficou por aqui Até a próxima Falou E fui Tchau pessoal